E aí galera, beleza? Tá que sai? E hoje estamos fazendo ainda mais um vídeo de Vitor vs Gabriel E hoje o Gabriel escolheu pra gente jogar o Horizon Chase Turbo Então vamos lá, galera Lembrando, se você não viu os outros vídeos de Vitor vs Gabriel Vai estar aparecendo um card aí pra você com todos os episódios Se você gosta dessa série e quer mais no canal, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho Pra receber notificações, me seguir no Twitter, curtir a página no Facebook, até toda a descrição E se inscreva no canal do Gabi, pode, vai estar aparecendo um card aí pra você Vamos lá Eu sou o carro azul e eu tenho a coragem O que é isso, Vitor? Como eu não passou, pô? Passando Era pra ser o contrário Aê Coroé que ele Bril se restaurou Pronto Você tá soltando os turbos me passando, Vitor? É Ai, louco Mano, você tá soltando os turbos me passando, Vitor Que só pode usar o turbo duas vezes? Ah Eu não sei nem por que eu tô reclamando, hein É bom o Vitor castar dois turbos Porque aí, pra ele tentar me passando, ele só tem um E aí E aí Como é que eu consigo o turbo de volta? Não, acho que não dá Não dá pra... Dá pra buscar o turbo de volta? Não, acho que não Aê, primeiro Não vou largar do primeiro Não importa quem for o segundo Demorei muito pra gente Cair primeiro Eu não vou largar dele Vamos lá, galera Tá bom Gabriel venceu Primeira partida 1x0 Vem cá, vem cá 1x0 pro Gabriel Tá bom Toma, sumido Tá bom 1x0 pro Gabriel Vamos lá Próxima rodada Eu sou o carro amarelo Vai, aí Ignore o Gabriel que gosta de Lucas Neto E o Lucas tem um turbo te passando, Vitor Também Tu não me posso? Tu não me posso, não Tu não me posso, não Tu não derrave E você Bateu em mim E aí E aí Ainda bem que o Vitor não me passou, você me passou, Vitor? Não! Não! Pega bem! Você está em que lugar? Doce! Desce um segundo! Caraca! Caraca, só agora que você foi ali? Aí eu peguei distraído com você e partiu! Ah, moleque! Caraca, Vitor! Você está em dois lugares! Eu estou em décimo! Não! 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 Foi por causa que eu parti, né? Foi por causa que eu parti se tu me passou Eu parti, aí eu perdi o meu signo e se me passou Mas agora que eu tô em quinto, não tem como se me passar Ai, é quinto lugar Ai, ai 2x1 2x0 Ai, que af, galera Se você vencer, eu ganho Bom, Gabriel, por isso que você quer jogar esse jogo, né? Porque você ganha, nossa, que legal A gente ia gravar Overcooked, mas o Gabriel falou, não, você ganha Eu vou ser o Cabo Vermelho agora, que deu o amor Eu sou o Cabo Vermelho Eu sou o Cabo Vermelho Menini, eu sou o Vitor E eu tenho que vencer do Gabriel Porque senão a série não vai se chamar do Gabriel, vai se chamar do Gabriel, sempre ganha Ai, eu perdi um boost Você tá com boost, mas não me passou, ainda bem Eu tô em oito Ah, entendi como é que você faz pra voltar a ter boost Eu tenho que ter sorte de vir pra você aqui um frasco com turbo roxo Ai, ó Consegui dois Ai, três Será que tem? Eu não consegui quatro Não sei Eu sei que só que eu vou usar esse boost pra ficar em primeiro Não! Como? What? Você me passou, Gabriel? Não, eu tô aqui Eu tô em nono Ai, eu tô em sexto Vamos! Ô Deus Uuuuuuuuh Uhuuuuuuu Não... 3 a 0 galera Então é isso galera, eu espero que tenham gostado De mais um vídeo de Vitor vs Gabriel E eu fui, tchau Fui